Fala galera, hoje o vídeo é muito inspirador, porque eu não inspirei de ninguém, é só meu, então É assim, eu tô com o Moto T6 Plus aqui na bancada, que tá na minha mão E vim falar, cadê o Android 10 de Motorola? Todos os celulares seus já receberam, cadê o Android 10 desse mocinho? Ele não vai receber não? Olha aqui, peraí, peraí, não é ajuda não, peraí, peraí Cadê o Android 10 de vocês? Poxa gente, tem que botar o Android 10, hein? É que, pensou no Android 9, na Paloma Petra de Segurança de Junho Isso aqui não é um J2 Core não, hein? Tô ficando triste, hein? Mil reais esse aparelho, hein? Você não encontra, é mais barato que mil reais, beirando mil reais E eles não atualizaram, é uma plena sacanagem, hein? Então vai ficar, ainda vai ter muita gente triste Porque 6 Plus, podia ter atualizado, né? Tá pesado o sistema de tanto aplicativo, mas Ele mesmo não é tão pesado assim Estalhões sem aplicativo Mas tá aí, galera Pet de Segurança de Junho E nem mais atualização Mas quando a gente vai no site Android 10 Para Moto Moto E6 Plus Olha o que aparece E aparece que tá confirmado Mas meu filho, meu celular não tem nada de Android 10 Tá ficando E3 Aqui Olha o site oficial De oficina da NET Da NET? Não, também não é da NET, não É da NET, mas não é da NET Chocolate Então eu já tô zoeira Mas tá aí Lista de atualizações Olha isso aqui Eu sei que Z3 Play X4 não vai receber Mas Custa atualizar o Moto E6 Ou Motorola Que ele já veio no Android 9 Custa? Então por favor Libera Libera não é só pra mim não Libera pra todos os usuários De Moto E6 Plus O Android 10 Com a nova Pede de segurança Porque esse celular aqui Tá dando uns lagzinhos Eu quero um novo sistema Não fica o modo escuro direito Eu quero esse Android 10, galera Eu não quero esse Android 9 O 10 Ah, e os que já foram Já tá aqui Mas os que ainda estão Ainda estão esperando, né? A Samsung é melhor Do que qualquer outra fabricante Porque ela atualiza mesmo Ela promete atualiza Samsung não é falso É, mas lógico Que o S8 e o 9T8 Não vai receber Porque já resolveu Duas atualizações oficiais Mas deixa eles pra lá Aqui Essa linha inteira aqui Ela A Samsung prometeu E deu sim Mas é isso aí, gente Eu só vim Comprovar o Android 10 E cadê ele? Eu não sei Mas eu Eu só tirei meu papel de parede Porque tá Meu celular aqui Tá com 26 gigas livre De 64 Caraca Usei muito Tem fogo livre Nesse celular Mas Ele Ele roda tudo Mais ou menos Ele roda tudo No suave Tranquilo Nem o J2 Score E roda tudo No suave Tranquilo Ok? Então assim O celular aqui Merecia um Android 10 Porque ele Ele que suporta Ele tem um processador Octa Até um Galaxy A10 Que nem suportaria Direito Um Android 10 Aguentou O que ele vai aguentar Então Motorola Libera aí Eu não sou dono de nada Pra mandar em vocês Mas tudo bem Sou apenas um youtuber Desenvolvendo isso Então se inscreva Deixa o like Falou Fui Tchau 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 Tchau